Vem aí o segundo CN Agro, dias 11, 12 e 13 de maio em Dourados, Mato Grosso do Sul, Congresso Nacional de Inovações Técnico-Científicas, Inclusão Social e Valor Agregado do Agronegócio. O evento contará com mais de 30 cursos, workshops e palestras, com os mais conceituados especialistas que irão apresentar as últimas novidades do setor. Segundo o CN Agro, informações no site www.agron.com.br.